Beleza pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Quest V A mão da noiva celestial Lembrei da versão de Nintendo DS, mas também tem para celulares Ok pessoal, vamos entregar aqui a Quest Lá do cara Me empolguei Achei que estava longe ainda Deixa eu ver onde que é Acho que é aqui ó Vou falar aqui com o líder deles aqui Ó, recebemos uma 1500 Gold Até o fim Já está feito Será que eles não vão dar nenhum Totem ou alguma coisa? Hum É... O que eu fico pensando é o seguinte Como que a pessoa saberia agora para que rumo levaria, entendeu? A história Não sei se algum NPC daria dica aqui Ó, meus compênios não falam nada É tudo bicho Esse povo aqui cai pira Eles estão com medo do... Do saber Ó, ninguém fala nada Para o nosso próximo destino Mas eu vou para o segundo detonado lá Eu tenho que ir Para... Para... Coburg Vamos para lá Não sei como que o... Que o jogador Que não tem acesso à internet Saberia disso Enfim Vamos lá Falar com... Falar com... Acho que aqui em cima Falar com o rei Com o rei não Com o Harry, na verdade O Harry Aqui está o rei, né? Eu soube de tudo pelo meu irmão As pessoas Você vai compensar o débito comigo? Ó, está falando que o... O escudo do herói lendário Fica na cidade chamada Mostroferrato Mostroferrato Essa cidade Parece que essa cidade Está ao sul de Zephyrus No continente a oeste daqui Que é o sul de Zumiguel Se isso ajudar Hum Zumiguel eu conheço Hum Ó Você deve falar com... Com o meu irmão Harry Antes de você partir Vou falar com o Harry aqui Vou falar com o guardinha primeiro Ele reconheceu nós Deixou nós passar Está sem mim Hum Eu estive procurando você Por todos os lugares Queria convidar você Para o meu casamento Hum Eu sou um homem casado agora Seria noivo, né? Hum, é a Maria Ai, eu adoro Adorei ver você novamente Hum Já cair com a Maria? A verdade tem que ser dita A Maria provavelmente preferiu Você a mim Você a mim É, não seja bobo Hum Eu tenho certeza que alguém Lá fora é perfeito Para o sono Sim É bom ver você Velho amigo Hum Lembra da minha O de rum Da minha Do meu antigo Quarto Vá lá e dá uma olhada No 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 baú A Maria vai casar com ele? Hum Eu não sei por que o Harry Escondeu No Dentro do Do baú No seu antigo quarto Então a Maria vai casar com ele Hum Tá bom Ele falou que tinha uma coisa lá no O antigo quarto dele Não, não é que não Vamos lá dar uma olhada Ué Quem é você? É a rainha Hum Vamos dar uma olhada aqui no chest Mas tem uma carta Hum No fundo o sono pega e lê É muito embaraçoso dizer isso Na sua cara, sono Eu achei que eu deveria escrever Que eu deveria escrever em vez disso É No dia Desde o dia Até agora Eu não Eu não espalhei Um momento Ah, eu não poupei um momento Para lembrar do seu pai Durante o nosso tempo como escravo Eu sempre Fiz de tudo Para deixar você bem Hum E Me fez pensar em cada dia E ajudar a sobreviver Naqueles tempos difíceis Eu não imaginei nada Eu não imaginei nada Para poder Que eu podia Amigo Tá bom A Maria já grudou Já no rei No rei não No irmão do rei O rei é o outro lá Enfim Cada um Se arrumando do jeito que dá Agora Agora Deixa eu ver Onde que eu tenho que ir Eu esqueci Deixa eu ver se eu lembro Ok pessoal Deu uma olhada no No detonado Vamos para o próximo destino Que é Fortuny Fortuna Hum Aqui eu tenho que esperar Ficar a noite E dia não vai adiantar Então vou Ficar enrolando aqui Pegando umas batalhas Enquanto isso Conversando Como que vocês estão Hum Tem que colocar o outro Para No automático Vou colocar aqui no Tática Saber Lutar sabiamente Aí Vou enrolar aqui em volta Ok pessoal Acho que escureceu Vamos Para cá Naquela loja Secreta Não é secreta É meio escondido Ih Não está aqui Então não está noite ainda não Está De tardezinho Vai Ainda mais Não relada lá fora Espera anoitecer Completamente Ainda mais Passar enrolada aqui Aí agora anoiteceu Vamos ver Isso aqui é um Recurso bobo Esperar anoitecer E tal Mas Estou falando Do jogo Originalmente lançado Lá no No Super Famicom Que seria o Super Nintendo Vocês viajaram Nesse caso Vocês não Não vão querer Ficar sem O Grande livro Das Das feras 3 mil gold Por ele Mas Eu não posso Estim te dar um desconto Que tal Mil Mil gold Tá Vai mil gold Feito Eu vou colocar No seu Na sua bag Beleza Era só isso Tá Ele colocou o livro Aqui Deixa eu dar uma olhada O que é esse livro Livro das feras Aqui O que ele faz Aqui Usar Usar Hum É Sei lá Não entendi não Eu uso o livro? Pra mim era tipo Pra ver Tipo um contador De feras Que eu tinha matado Não entendi Deixa eu ver aqui Se eu usar o livro Aqui Hum Que são os Provavelmente os animais Que eu já Enfrentei Né Ó Tá faltando um aqui Hum Aí ó Tem umas É tipo um bestiário Né Tipo um bestiário Entendi Deixa eu aproveitar Eu vou Eu vou salvar Deixa eu ver Onde que Que salva aqui Eu não lembro O que é essa Essa loja aqui Esse símbolo estranho Aqui na frente Ah É o É o banco Eu esqueço que tem banco Aqui Deixa eu ver Eu não sei onde que salva Aqui Será que é aqui dentro? Ah não É lá fora É aqui ó Eu vou dar uma salvada aqui Enquanto isso eu vou ver O que que precisa É o que que O que que falta fazer Aqui Ok pessoal Sem mais enrolação Vamos para o nosso próximo Destino Que é Mostroferrato A cidade mais próxima Que nós conhecemos Ao nosso destino final É Zubingale Pessoal Não esquece de falar com o Harry Tem que fazer isso tá Falar com o Harry lá Senão não Não vai estar aberto Esse Esse destino tá Ok Vamos lá Diz que aqui Vai para o sul Toda vida Ok pessoal Voltando aqui Enfim Tive que sair Vamos lá É Tive Compromisso Inadiável Saí no meio da gravação Mas agora eu vou Vamos acabar aqui A A gravação É Vamos continuar aqui Todo para o sul né Segundo o detonado lá O cara falou que era para o sul aqui Achamos uma casinha ali Não sei o que que é É Nós temos que ir em um lugar É um nome cumprido Ferro Ou alguma coisa Deixa eu ver o que que é Esse lugar aqui Tá Então o gato aqui Conversar com o gato Acho que não vai Ser muito frutífero É só uma casinha Com um hotel Ó Um tambola ticket Não sei para que que serve Esse tambola ticket também Não tem nada aqui É só Hum Ah Tem um hotel aqui né Aqui é o hotel né É É ruim É uma pousada na verdade né Se for traduzir o pé da letra Hum Ok Hum Deixa eu ver Deixa eu ver essa mulher aqui Que vai falar alguma coisa Não entendi o que ela falou não Mas ela falou da Nera Que é uma personagem né Ó Hum Deixa eu me adivinhar Você ouviu falar sobre uma Ó Sobre uma Mulher muito bonita Chamada Nera Você espera Você está esperando casar com ela Eu não sei Espere Eu vou dizer Espere até eu dizer a todo mundo Mas Hum Ela vai conquistar você Vamos ver Aqui é o save Tá Eu vou salvar aqui Aproveitar e salvar É Eu estou meio assim É Perdido Porque Como eu parei a gravação na metade Né Isso volta Você Volta meio perdidão né Tá Mas aqui ainda não é Deixa eu ver esse poço aqui Que tem aqui Um negócio brilhando Ah Uma mini medalha É O gringo falou mesmo Que ia ter uma mini medalha aqui Nesse Ele falou que aqui era uma cidade Mas não é uma cidade não É tipo um Um ponto de apoio mesmo Não tem mais nada aqui não Só falou essa tal de Nera aí Estamos procurando por Nera há muitos anos Eu deveria retornar para Abadia Logo Mas sua família está Muito hospitaleira Ah Será que a Nera é daqui então? Mas devemos ficar feliz Em ter ela conosco Mas seu pai planeja Um futuro para ela Ele espera encontrar Um jovem Para casar com ela Ah Entendi Depois de seis anos A filha do Rodrigo Bruscolete Nera Finalmente retornou Para Mostroferato Ah Ela saiu da Abadia A Nera Então aqui são os pais da Nera? Não sei Enfim Vamos continuar para o sul aqui Eu acho que nós vamos Chegar nesse destino aí Chamar Mostroferato Não Aqui que é Mostroferato? Ah Não entendi Ele falou que tinha que pegar Um túnel Será que é aqui Que é o túnel? Não Estou meio que perdido ainda Deixa eu ver É Para cá não tem nada não Então tem que pegar Aquele túnel ali Aquela caverna ali mesmo Eu não tenho esse linguarudo não Capturado Esse jogo aqui Se você for capturar Todos os monstrinhos Como no Pokémon Isso aqui você Fica horas aqui atrás De Capturar eles É um passatempo né É que eu tenho muito Muito JRPG Para jogar Muito 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 jogos Para jogar né Incluindo JRPGs É que eu conto Os JRPGs Porque geralmente Já são longos Por natureza né Um JRPG Então É Como eu tenho muito Jogo para jogar Eu não posso me dar o luxo De ficar platinando Jogos Ficar indo atrás De 100% Essas coisas Ontem meia Uma pessoa me pergunta né Quando eu Eu coloco o detonado De algum jogo Ah você platinou O jogo Você fez 100% Cara eu tenho tantos jogos Para jogar Que para mim É uma perca de tempo Eu vou parar Num jogo E Parar no jogo E ficar Ah tem para lá ainda Peraí E ficar muito tempo Num jogo Entendeu Acabou um jogo Eu parto para outro E assim por diante E ainda assim É muito jogo Para jogar Eu não tenho Não tenho esse tempo Não Aproveito Os Os feriados Os 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 finais de semana Para jogar Gravar também né Como agora Ah Para cá Tem alguma coisa Opa Um baú Opa Outra mini medalha Vamos ver se eu consigo Trocar para alguma coisa útil Essas mini medalhas Que eu estou juntando Esse cara também Se ele Quisesse entrar Para o meu grupo É Não quis Mas por algum motivo Aqui a carroça funciona Nas dãs Geralmente não funciona E aqui está funcionando A carroça A carroça está aparecendo Aqui É o túnel Ele falou mesmo Que eu vou pegar um túnel Tá Tem uma cidade E uma torre Ali do lado Hum Esse aqui é inimigo novo Foxtong De boas Ninguém quer se juntar O meu grupo Faz tempo que eu não consigo Recrutar um Domar né Que eles chamam aqui Hum Ok Bau 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 Pessoal Só vai ter essa cena aqui Quando você chegar nesse local Se você falou com o Harry lá Anteriormente Tá Nesse vídeo Acho que eu mostrei Né Mesmo Falando com o Harry lá Alguém por favor Para esse cachorro Ai Me desculpe Ele Ele só Só corre O que você está fazendo Bingo Vem Vem aqui Uau Uau Deus Essa é a primeira vez Que ele Que ele se incomoda Com alguém Quem é Eu não sei o que Antes de perguntar Seu nome Você é Sono É isso? Bem Sono Eu Eu sinto muito Pelo meu cachorro Eu espero Que Nós devemos Deixar isso Bem Bingo É hora de ir pra casa O menino Falou com Negóis de sonho Não entendi Não Vamos ver aqui No No bar Você está Indo pra mansão? Sim Eu sabia Mas você Não parece O tipo de Gold Digger Sei lá O que é isso Bem Vindo O senhor Briskette Vai fazer Um grande Anúncio Hoje Hum Ok Um barzinho Com a Com a Varandinha Aqui Chiquetoso Aqui é um hotel Normal Nada demais Os quartinhos Muito bem Feitinho Muito bem detalhado Deixa eu ver Aqui é a igreja Não é uma cidade Grande É uma cidade Grande Sim É bem Feito Aqui não tem Nada No poço Bastante Lugares Aqui Dá uma olhada Aqui Opa Mini medalha Assim Tá bom Exatamente Concordo Com esse velhinho Eu desejo Que vocês Encontrem Uma Esposa Espero que você Case Sim Você vai Encontrar Muitas Muitas Garotas Viajando Tipo Na sua Viagem Ele falou O velhinho Eu gostei do velhinho Falou assim Que O casamento É uma loteria E É uma loteria Muito arriscada Pode se dar Muito bem Ou pode se dar Muito mal Tá Já pegamos Itens aqui Conversamos com os velhinhos A mulher Falou que A velhinha Falou que Eu ia arrumar um Ué Tá faltando Um pedaço Aqui não Cadê o vendedor Cadê o vendedor Daqui Mas por que Que a cidade Tá vazia Os vendedores Armor Shop Dá uma olhada Aqui guys Top Hot É esse Ah não Esquece que eu falei Silver Tiara Não Não Tem nada aqui não Dancer costume Será que vai ter Alguma menina Que vai entrar Na nossa Na nossa Party Deixa eu ver Se tem mais coisa Pra cá Na cidade Uma floricultura Aqui O que que é isso Aqui Esta é a Vila Briscolete Hum Tá Parece uma Floricultura Aqui Não sei É Mas não tem nada Aqui não É uma mansão Tem uma cama No meio Tem uma mansão Aqui Deixa eu entrar Aqui por trás Ele Tá elogiando A esposa dele Que a esposa dele Controla tudo Nos negócios As lojas de itens Tá fechado O proprietário Foi ver O que está acontecendo O cara nunca Nunca deixa de trabalhar Mesmo Mesmo nos feriados Estão viajando De lugar no lugar Mas este é o primeiro Vou dizer Você quer ouvir? Sim Se você casar Com uma Da Das filhas Do Briscolete Você vai Vai ganhar Uma fortuna Eles são ricos Entendi Se quiser Bem-vinda Estrofoleto Uma antiga Stronghold É Fortaleza Da família Briscolete Italiane É a Nera Que é a filha dele Ela é uma Adorável garota Vai ser o pai Muito Street Tradicional De Valor de família Street é tipo Esqueci o nome A tradução Street é tipo Muito sério Muito sério Não é sério É mais ou menos isso Não é isso Mas é mais ou menos isso Você está aqui para falar Sobre o casamento Com a senhora Nera Sim Sei lá Quem que é Espere aqui Você está aqui para perguntar A pedir a Nera A pedir a Nera em Casamento também Tem fila Eu sou o Crispin Crispin Burns Prazer em conhecer a Nera Prazer em conhecer a Nera Eu me perguntei a Nera Eu me pergunto que condições Ela colocaria Eu não pretendo perder a Nera Eu não pretendo perder a Nera Quem que é a Nera? Nossa Be quiet Be quiet Ixi Ela não quer casar O que você está fazendo aqui Débora Esses homens aqui Não estão aqui por causa Meu pai eterno Ela falou que não quer casar Que ela é feliz assim Solteira e tal Aí eu acho que o pai dela Levantou e falou assim O que você está fazendo aqui Débora Não é você não Eles não estão aqui por causa de você Eles estão aqui por causa da Nera Pode para o seu quarto Pela Nera Bem Boa sorte com isso Papai Eu vou voltar para o meu quarto Eu não preciso ficar aqui Essa Débora é meia doidona Essa garota vai me matar Ele está reclamando dela Me desculpe senhores Por favor Por aqui Bem-vindo jovens Romeus Eu sou Rodrigo Bruscoletti Então ela é uma Italiane Não Vou casar com a Italiana Com você Com todos vocês aqui Eu espero Casar minha filha Nera Um de vocês Será Vai me chamar de papa Apenas um homem Com a virtude Vai se casar com a minha Preciosa Bambina Então as regras De acordo com A lenda antiga Com a lenda muito antiga Em algum lugar No nosso continente De Zephyrus Tem dois Dois anéis Em comuns Eles são chamados De círculo de fogo E círculo de água Eles são Conhecidos por trazer Boa sorte Para aqueles que Colocarem eles Eu decidi que A pessoa que Que trazer eles Para mim Vai se casar com a minha filha Que tiver Esses anéis No seu dedo Eu vou dar A minha A minha benção Eu vou dar Para o meu filho Meu sal em lau É meu genro Um Um tesouro Um tesouro Do escudo Briscolete Como um sinal De aceitação Para a minha Grande família Espere Quem que é essa agora? É a Nera? Nera? Eu não disse para você Esperar no seu quarto? Papa Eu sempre fiz Como eu disse Sempre Mas por favor Deixe-me escolher Meu marido Por mim mesma Me escute Todos vocês bravos Jovens O O círculo do fogo É Dito que está Na profundeza De uma caverna Cheia de lava Um lugar que É muito perigoso E eu Não suportaria Se alguém Se machucasse Por minha causa Hum É Hum Bingo Ah, ela reconheceu eu Ah, você que é o jovem Que é o bingo Tá Você veio aqui Para pedir Para me pedir Pedir minha mão Em casamento Hum Ela reconheceu eu O meu personagem Você conhece esse homem Nera Sim, você parece Aquele 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 Jovem Ah, mas Apenas o homem Que me trazer Os dois anéis Vai ter permissão De casar com a Nera Bem Venha comigo Minha bambina Agora venha comigo Minha bambina Hum Todos vão atrás Do anel Então Será que tem Alguma coisa Para roubar Aqui na casa Do meu futuro Sogro Isso aqui Não vai abrir Né Nem isso aqui Acho que Só que se Casar com ela Né Será que eu consigo Subir lá no quarto Hum Consigo A banheira A banheira Ó O O O círculo O círculo de fogo Ele fica nas Profundezas Da caverna Ao Sudeste É, sudeste Daqui Boa sorte Lembre-se Eu quero que Traga os dois Anéis Antes de eu Considerar Você digno Para a minha Bambina Eu tô falando da Debra Por que você não tenta Com a Debra Também A Debra Não quer casar Tô roubando Aqui na casa Do Do meu sogro Meu futuro sogro Né Quem sabe Você é quem É a Nera Hum Por favor Não Não entre em perigo Por mim Você não precisa Trazer o círculo De fogo Ou o círculo Da água Mesmo sem eles Eu Hum Tem algo em você Algo tão familiar Talvez a sua voz Ou talvez nós Encontramos Em algum Em algum lugar Antes Há muito tempo Hum Não preciso nem Trazer os anéis Ó Pra ela Eu vou roubar Aqui minha senhora Rapidinho A sua casa Tá Aqui é o que? Eles são ricos Aqui rapaz Vou casar com essa Nera Você tá louco? Olha aqui Tante coisa Ixi Essa aqui é a Irmã doida O que você acha Que é? Hum Você sabe Que eu sou A irmã mais velha Da Nera Se você acha Que por isso Eu estou procurando Me casar primeiro Pode pensar Novamente Tá bom Ela é doidona Essa aí A Debra Deixa eu ver Que Debra Se tem alguma coisa Pra roubar Esse aqui é o Quarto de quem? É o dela? Será? Eu disse que Quarto louco Ela é melocona Mesmo É um quarto Meio Meio doido Aqui é o Quarto da Nera É menor Quarto da Nera Da outra é maior E aqui é o quarto Do casal Do meu sogro E da minha sogra Aqui é o banheiro Cara é Muito Detalhado Muito detalhado Muito detalhado Quem que é você? Deve ser a funcionária Que dá Tá elogiando a Nera Aqui é o quarto Da funcionária Então Muito detalhado Então é isso Pessoal Aparentemente Eu tenho que ir Atrás desses anéis Aí Pra Pro meu sogro Liberar a filha dele Mas Isso vai ficar Para o próximo Vídeo Pessoal Vejo vocês Lá Falou E Fui